Os policiais também são comprometidos com a defesa da vida. A soldado Viviane, que ajudou Cíntia a trazer Maia ao mundo, nesse pato emocionante, está aqui no estúdio do Linha de Combate. Mais uma vez, é um prazer recebê-la. Essa heroína, conta pra gente, por favor, como essa ocorrência chegou até vocês, com quem você estava e como vocês conseguiram cruzar o caminho dessa família. A equipe estava em patrulhamento na Zona Norte, em meio àquele congestionamento. E visualizamos um veículo que solicitou a equipe em prontidão. Verificamos que a Cíntia estava em trabalho de parto e fomos tentando conduzi-los até o hospital. Só que em meio caminho, eles solicitaram mais uma vez a equipe, dando farol, buzinando. E foi aí que percebemos que teria que ser o parto naquele momento. Não dava tempo de chegar? Não dava tempo, a Maia já estava coroando, e foi aí que, para confortar, tentar acalmá-la. E, graças a Deus, deu tudo certo. Nós da Polícia Militar somos preparados para isso. No curso de formação, a gente já tem esse preparo. Graças a Deus e graças ao preparo, ao treinamento da Polícia Militar. Então vamos fazer o seguinte, me ajuda, por favor, soldado Viviane, a chamar essa reportagem. Olha ali, ó, e lê, começa. A família pede socorro, o homem se desespera ao ver a mulher em trabalho de parto, no meio do congestionamento de São Paulo. Uma viatura é acionada e cruza o caminho dos três. Para o quê? Para salvar essa família. Vamos acompanhar agora a reportagem. A família pede socorro, a família pede socorro. Os avisos de passagem são acionados freneticamente. Agora, é o semáforo vermelho que atrasa os policiais. De repente, o alerta. Pelo retrovisor, é possível ver que a viatura faz a escolta do carro vermelho. A equipe vai apoiar aqui, porque não vai dar, tem que chegar no hospital, tá? Tá nosso exercício na altura do 1807. Se puder solicitar o apoio do SAMU, do bombeiro. A policial não espera a resposta e corre para atender o homem aflito. Dentro do carro, uma mulher em trabalho de parto. A PM é direta e objetiva. Coloca as luvas e tranquiliza a mulher. Carro, vai dar tudo certo. Carro, vai dar tudo certo. Ela está na frente. A policial pede o auxílio da mãe. Tá saindo, força. Mesmo exausta, ela ainda encontra força. Nossa, tá saindo nisso. Força saiu. E finalmente, o cansaço dá lugar ao momento que comove a todos. Caralho! O choro do bebê preenche o ar. Nasce uma menina. A policial agora tenta acomodar a mãe e a filha para seguir ao hospital. Você consegue colocar a pele no meu pôr? Sim, ela vai. Consegue? Consegue? Consegue. Tem que estar debaixo. A outra aqui, consegue? Consegue, se agita. Segura a cabeça dela. Aparentemente, a bebê está bem e parece saudável. Ah! 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 Quem testemunhou a ação também se emociona. Parabéns, viu, policial? Foi nada. Parabéns, filho. Vocês são trabalho lindo. Parabéns. Novamente escoltado pela viatura, o veículo segue para o hospital. A policial que fez o parto, agora cuida da mulher e delicadamente apoia a bebê no colo da mãe. O nome já foi escolhido. Vai se chamar Maia. Mãe e filha são caminhadas para os cuidados médicos. Vai, já foi. Vai, vai, já foi. Vai, já foi. Baixa ela aí. Ela foi. Daqui a alguns anos, a Pequena Maia vai descobrir como ela nasceu Com direito à escolta policial A solidariedade Especialmente a chegada de dois heróis de farda Que cruzaram o caminho dela Soldado Viviane Está emocionada Todo mundo se emociona Sim, porque a polícia militar tem esse contato direto com a população E todos os momentos Nós estamos lá para apoiar, para ajudar, dar suporte E emociona bastante Por ter empatia pela Cintia Ou por qualquer outra pessoa que a gente cruza o caminho A gente sempre está ali para ajudar Bastante eu fiquei emocionada lá E revendo, estou mais uma vez emocionada Dá para descrever o sentimento? Sentimento de gratidão, muita emoção É sensação única, inexplicável Foi uma das ocorrências mais difíceis que você já atendeu, soldado? Sim, sim, porque é uma vida, né? E ali estava nas minhas mãos, né? Naquele momento Soldado, vou pedir para você vir aqui mais perto de mim, por favor Me diz uma coisa Você tem contato com a Cintia, com a mãe da Maia? Você fala com frequência com elas, não? Já falei há algum tempo, né? Ela tem meu contato E ela sabe que sempre que ela precisar Ela pode contar comigo Eu acompanho as fotinhos da Maia, né? Pelos status Faz tempo que você não vê a Maia? Faz, faz um tempo já Uns dois meses que eu acho que eu não vejo fotinho dela Mas a gente sempre acompanhando Porque tem alguém que resolveu te mandar um recado Vamos acompanhar? Aqui, ó No telão, soldado Viviane Coloca aqui, ó O recado da mãe Abraçada no colo da filha Mandando um recado Direto para soldado Viviane Rodô Oi, soldada Viviane Aqui quem está falando é a Cintia Mãezinha da Maia Vim fazer essa homenagem simples e rápida Mas é de coração Espero que você esteja bem Quero agradecer a Deus por tudo Segundamente a você Terceira ao Cabo Pires Pelo excelente trabalho que vocês tiveram Graças a Deus ocorreu tudo bem Hoje minha pequena está aqui quase completando seus 10 meses de vida Obrigada por tudo Espero que a gente possa se reencontrar Para ficar mais marcante ainda Não tenho nem palavras para falar Porque é surreal Tudo que eu sinto até hoje é surreal Graças a vocês, obrigado Graças a essa heroína que está aqui E está se emocionando mais uma vez Como é que é receber agora esse carinho? É muito emocionante, né? Quero agradecer a Cintia pelo carinho dela A Maia está linda E realmente a gente vai poder marcar sim Eu vou lá conhecer e ficar mais próxima a elas E só gratidão O nome do seu parceiro que estava Que também dirigiu a viatura Cabo Pires Infelizmente ele não pôde estar aqui Mas agradecer a ele que estava ali também Apoiou e tranquilizou todos nós também Naquele momento Você se sente uma heroína? Não, quem sou eu para dizer Que eu sou heroína? Sou uma cidadã comum Preparada pela polícia militar E é isso que deu Você é sim uma heroína Sem sombra de dúvida Mais uma vez Dá mais um abraço aqui Soldado Muito obrigado Em nome de tudo O programa Linha de Combate Parabéns demais Uma reportagem extremamente emocionante Tenho certeza Que daqui a alguns anos Ela vai poder contar A Cíntia vai contar para a Maia E ela vai ter muito orgulho de você Obrigada Obrigado mais uma vez Agradecendo também A polícia militar Eu preciso liberar agora Porque a soldada Viviane Tem que voltar para o trabalho Quem sabe Uma nova ocorrência Um novo pato te espera No caminho né Tchau soldado Que ocorrência Que caso emocionante Com a nossa heroína Viviane Que caso emocionante